oi pessoal oi pessoal tudo bem tudo bem bom gente hoje eu no vídeo de hoje é esse vídeo é um dia é um oi pessoal oi pessoal tudo bem bom pessoal no vídeo de hoje nós vamos é compartilhar com vocês uma coisa muito importante é acho que é um dos vídeos mais esperados por nós e pelo canal também né sim demorou demorou muito gente demorou muito mas aconteceu né compra da nossa casa nós estamos aqui já hoje nós vamos assinar a escritura já oficializar esse vai ser o presente do dia das mães da lija muito feliz gente muito feliz hoje a gente bate o martelo mesmo né da assinatura do nosso do nosso da nossa escritura né pega a nossa escritura na verdade e assim coração pulando de alegria né não dá nem para acreditar gente não dá é algo assim presentão de deus mesmo sabe é algo maravilhoso que tá acontecendo na nossa vida já vamos dormir na nossa casa hoje e a gente vai contar mais para vocês sobre essa história tá bom fica com a gente bora lá a moça foi lá tirar cópia dos meus documentos né daqui a pouco ela volta para a gente assinar os papéis é muito papel para assinar é uma pilha tem uma pilha de papel bastante so did you guys get a chance to look at the closing disclosure well i know you signed a bunch of stuff already so even though you signed this i'm still gonna have you sign it with a wet signature okay okay e aí e aí so what brought you here work yes i'm working with city church yeah i'm working for my phd program now so oh cool yeah so and i met this pastor okay oh cool yeah E ele aprendeu que eu estava aqui, então ele me ajudou. Muito bom. Oi, pessoal! Acabamos de sair de lá agora, né? Assinamos tudo a nossa escritura. Olha que... Gente, olha pra isso! Que tudo, gente. Isso é um sonho, gente. Então, gente, a gente estava conversando aqui e falando que a gente precisa celebrar isso, né? Então a gente vai pegar as crianças na escola agora, né? Buscar eles e vamos celebrar com eles. A gente tem uma pequena reunião na nossa igreja agora, mas depois da reunião a gente vai levar eles pra comer pizza, que é o que eles mais amam comer é pizza. E a gente vai celebrar, gente, porque, olha, isso aqui, gente, isso aqui é algo, assim, inexplicável. Guys, nós temos uma coisa pra falar. Pessoal, nós temos uma coisa boa pra falar pra vocês. Finalmente, comprimos a nossa casa. Show deles! Olha lá! Esse é o documento, os documentos da nossa casa. Então, meu Deus, aí tá todo o contrato da casa, a escritura, tá tudo aí. Bom, é bom! Nesse pendrive. Hoje nós vamos celebrar aqui. Nós vamos celebrar. Pronto, pronto! Pra saudas! E o deus é o efeito doce. Oi! Oi! Oi, o que é isso? Oi! Oi, o que é isso? 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 Amém. Amém. Amém.